38 anos atrás em God Valley tivemos um dos maiores eventos do mundo de Omice, um evento tão devastador que só foi superado pela grande guerra dos maiores lá em Mardiford. Nesta ilha, um dos mais infames e poderosos pirata encontrou o seu fim, seu nome, Rox Dizebek, que encarou Garpe e Roger em uma improvável aliança para derrotar os temíveis piratas Rox. E após a queda de Dizebek, somente silêncio. A ilha de God Valley aparentemente foi apagada, assim como a história que só vive na mente de poucos marinheiros mais velhos que ali estavam. Mas uma coisa não pode ser apagada, a data do evento, a passagem do tempo. E ela coincide com a proximidade do nascimento de diversos personagens icônicos que podem acabar tendo uma ligação familiar com o pior pirata que já existiu. Quer saber mais sobre o filho de Rox Dizebek? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo mais um vídeo sobre Dizebek e seus 85 filhos. Parece a Big Mom, né? Mas tem muitos personagens que podem ter uma conexão familiar com esse infame pirata, Bug, o palhaço, Shanks, o Ruivo. Até o Dragon pode ter algum parentesco. Eu já fiz um vídeo sobre o Ruivo. E nesse aqui eu juntei alguns fragmentos que geralmente eu vou soltando em outros vídeos para compilar em um único para você ter um entendimento um pouco melhor de como sim tem grandes chances de um filho do Dizebek ainda estar nativa. Mas antes de eu falar, aproveita para se inscrever aí no canal se você é novo. Inscrito no Mangalático, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês mais sobre o filho de Rox Dizebek. Primeiro de tudo vamos falar um pouco sobre o Vale dos Deuses. Local de uma lendária batalha que pode não ser apenas um campo de luta épico que abrigou Garp, Roger e todos os membros dos Piratas Rocks junto com dragões celestiais. Mas quem sabe ser uma cidade lendária que há muito foi citada dentro da obra de One Piece. Curiosamente ela foi colocada em uma mesma frase onde o tesouro One Piece também aparece junto. O criador de One Piece, Eiichiro Oda, é um detalhista de mão cheia. Ele geralmente insere dicas e faz prenúncios para a sua obra que vem a se concretizar anos e anos depois do andamento da trama. God Valley possivelmente acabou sendo citado pela primeira vez lá no capítulo 224. Basicamente aí há 17 ou 18 anos atrás lá na ilha de Jaya, temos o discurso inflamado do ainda pirata Bellamy que pra quem não sabe se aposentou e atualmente só desenha bandeiras piratas, os Jolly Rogers. Mas lá ele grita pra todos ouvirem que a era dos sonhos dos piratas havia acabado. Todos acreditaram nesses mitos e acabaram morrendo por culpa da sua imaginação fértil. Bellamy afirmava que a cidade de ouro não existia. One Piece tampouco, mas ele cita outro lugar que não passa de lendas, a cidade Esmeralda. Segundo Bellamy, esta cidade perdida do ouro não existia nem mesmo a cidade Esmeralda. Mas todos nós sabemos que sim, a cidade perdida de ouro, Xandorá, realmente existia nas ilhas do céu. Então por que não seria verdade existir a cidade Esmeralda? Outro ponto legal é que no anime somos apresentados a Soran, lá em Tequila Wolf. Lugar onde Robin acabou sendo enviada por Kuma durante o Timeskip. Soran é uma escrava que reside em Tequila Wolf, mas que faz desenhos bastante impressionantes e muito familiares. Esses são alguns dos desenhos. Se você olhar para os lugares que ela desenhou e que futuramente vieram a aparecer, são bem parecidos. Mas além destes desenhos, Soran fez outro desenho bem singular que se parece muito aonde queremos chegar. Então temos a cidade Esmeralda, uma metrópole lendária mencionada pelo próprio Bellamy durante o seu discurso sobre sonhos. Sonhos ao lado da cidade de ouro que ele disse que não existia e do grande tesouro One Piece, aonde ele também disse que não passava de lendas. Ele descartou todos eles como sendo pura fantasia de piratas sonhadores. Isto foi há muito tempo, antes mesmo do arco de Skype vir a acontecer. E a cidade Esmeralda mencionada por Bellamy é possivelmente uma clara referência à cidade Esmeralda que aparece no famoso romance infantil chamado Maravilhoso Mágico de Oz, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que inclusive o Oda já fez uma analogia muito interessante com o próprio final de One Piece. No Mágico de Oz, o maior tesouro sem dúvida são os amigos e a jornada. E o Oda citou exatamente o Mágico de Oz, dizendo que o tesouro de One Piece não será algo como esse conto, e sim algo real, algo que vai fazer valer a jornada de Luffy e de seus companheiros. Então esse foi um dos grandes mistérios que ficaram para trás. Eu sempre me perguntei exatamente o que era a cidade Esmeralda e por que Bellamy mencionou ela. Afinal em One Piece nada é colocado por a causa e talvez agora sabemos o porquê. Há 38 anos atrás os piratas Rocks atacaram vários nobres mundiais e os seus escravos que estavam em uma ilha conhecida como God Valley. Se olharmos a silhueta mostrada é muito parecida com a cidade Esmeralda. Garp e Roger trabalharam juntos para adotar esta tripulação infantil. E este evento no qual o Zebeck veio a perder sua vida, ou supostamente perder sua vida, é conhecido como o Incidente de God Valley. E após esse temível incidente, a ilha de God Valley desapareceu misteriosamente, deixando nenhum vestígio da sua existência e não aparecendo mais em nenhum dos mapas existentes no mundo de One Piece. God Valley desapareceu e para quem conhece a história de Oz sabe que para acessar esse mundo fantástico, nossa protagonista acaba sendo pega por um tornado em sua casa e sendo transportada para o país de Oz. God Valley desapareceu e isto pode indicar que a localização da ilha talvez esteja nos céus, no fundo do mar ou quem sabe sendo consumida por uma fruta e uma fruta da escuridão que tem o poder sim de consumir tudo. Então temos todo esse misticismo envolto da cidade Esmeralda que Oda sutilmente vem conectando desde o início da série com as falas de Bellamy, a silhueta mostrada na conversa de Shingoku. E tudo isso pode ser para nos apresentar o verdadeiro mágico de Oz do mundo de One Piece. O mágico da história de Dorothy e seus companheiros foi reverenciado como um soberano poderoso, quando na verdade ele era apenas o mágico que utilizou truques para enganar as pessoas daquele país. E quando pensamos em alguém que fez o maior truque já mostrado no mundo de One Piece e depois também se tornou um grande soberano ou melhor dizendo um yonko, temos Barba Negra e seu show, seu espetáculo feito para roubar a fruta do Barba Branca. Revisitando o capítulo 957, Rox de Zebek foi uma das primeiras pessoas a ter um nome caracterizado pelo D aparecendo na história. Zebek é inspirado pelo pirata chamado Rock Brasiliano, um dos mais infames e terríveis piratas que já navegaram no mundo real. E nessa linha, uma das grandes apostas é que talvez Barba Negra seja de fato o filho de Rox de Zebek, aquele que encontrou o seu fim lá na cidade Esmeralda ou melhor dizendo lá em God Valley. Barba Negra tem uma forte crença no destino e nos sonhos dos homens, levando esse conceito muito a sério. Vendo como ele tem atualmente 40 anos e Zebek veio a morrer 38 anos atrás, se Zebek fosse o seu pai, sua morte deixaria o Barba Negra de apenas 2 anos sozinho e triste, o que estaria muito de acordo com aquela descrição inicial que Yoda fez de Barba Negra ser um garoto pobre e triste olhando o luar. Sabemos que Barba Negra não dorme, isso é muito curioso, confirmado pela história. Voltando no capítulo 134, temos Luffy e Sandy carregando Nami e montanha acima para salvar ela. E Luffy fala que pessoas em países com neve não dormem porque se fizerem isso vão acabar morrendo. Isso é muito interessante porque o Luffy traz à tona esta mensagem na mesma ilha que o Barba Negra atacou junto com os seus piratas, a ilha de Drun. Curiosamente o Sandy pergunta se foi o Usopp que lhe disse aquilo, achando ser mais uma das mentiras deslavadas do Narigudo, mas Luffy diz que quem disse aquilo para ele foi um homem em um bar da sua vila e isso nos leva diretamente a Shanks que mais à frente se confirmou, sendo ele e Bug os primeiros a comentarem que Barba Negra realmente não dormia. Luffy e Barba Negra são muito semelhantes em diversos aspectos, mas tem valores diferentes. Este pode ser um efeito causado muito pela forma como os dois cresceram. Do Flamingo nos disse uma vez que crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra tem valores diferentes. Luffy por mais que cresceu órfão tinha uma ilha relativamente pacífica enquanto Barba Negra cresceu já no meio de conflitos e guerra e a possibilidade disto ter ocorrido é por ele ser realmente filho de Zebeck que podia ter um filho de dois anos quando veio a perder a sua vida. E Barba Negra, acreditando que os sonhos dos homens nunca terminam, não era apenas uma referência à sua própria vontade, mas sim ao sonho geral deixado pelo seu pai, Zebeck e a passagem de seu testamento através da inicial de A Vontade Herdada. Para começar, Barba Negra demonstrou ter uma fome muito semelhante de poder e dominação mundial, uma abordagem para lá de terrorista na aquisição de poder, assim como foi citado com Rox de Zebeck e por sua vez poderia estar vivendo de forma muito semelhante ao que foi esse infame pirata. Pois isso que é o necessário para realizar o seu sonho de ser o rei do mundo. Zebeck coletou os piratas de sua tripulação lá na Ilha Beehive ou a Ilha Pirata que agora é ocupada e propriedade dos piratas do Barba Negra. Aliás, Barba Negra pode estar ocupando tal ilha devido a diretamente sua conexão familiar, como se fosse sua herança por direito. O navio de Barba Negra é chamado o Sabre de Zebeck e sabemos que Rox de Zebeck foi apagado da história ficando somente nas memórias de velhos fuzileiros navais, aqueles mais antigos que participaram desta grande batalha. Então não há como o Barba Negra simplesmente estudar a história do Zebeck para saber o seu nome e com isso nomear o seu navio. Pode ser uma coincidência? Muito improvável disso ter vindo acontecer, mas um vínculo familiar pode esclarecer porque Barba Negra sabe tanto dos passos de Zebeck. A ilha, o navio, o nome. Tanto a aquisição da ilha quanto a nomeação dos navios podem ser o ato de Barba Negra reivindicando por fim a vontade do seu pai e seguindo os seus passos. Soa muito bem com a ideologia do sonho de ser um membro do clã D e as semelhanças gerais que ele parece ter com a descrição feita inicialmente de Zebeck. Que faz com que Barba Negra e toda a sua tripulação pareça quase idêntica à versão moderna dos Piratas Rocks. Quando Roger foi executado, uma verdadeira caçada por pessoas ligadas a ele vieram ocorrer principalmente quando os rumores de que ele havia engravidado uma mulher surgiram. Da mesma forma, após a queda dos Piratas Rocks e Zebeck mexeu com os tabus do mundo os dragões celestiais devem ter ordenado que a marinha procurasse por qualquer herdeiro relacionado ao sangue de Zebeck e acabasse executando eles. E assim, como Ace veio a mudar o seu nome, que inicialmente era Gold Ace para Portigas de Ace nada impede que para conseguir sobreviver, Barba Negra tenha mudado o seu nome de Rocks D. Teach para Marshall D. Teach. Um fato muito legal é que no Data Book Verde do One Piece, o One Piece Green Secrets Barba Negra era considerado tão forte no seu conceito inicial que ele era até mesmo imbatível pelos almirantes. Exatamente. No cenário original criado por Odo, o poder do Barba Negra o tornou tão forte, tão poderoso que ele era incapaz de sentir calor, frio, dor ou mesmo dormência. Sua única fraqueza revelada nesse Data Book era não saber nadar. E levando em conta essas informações, fica muito fácil deduzir que o editor que escreveu aquele Data Book que veio a presumir que talvez o Barba Negra pudesse até mesmo matar os três almirantes com os seus poderes para lá de imbatíveis. E outra coisa muito interessante é que Marshall D. Teach não tinha esse nome originalmente. Ele era chamado de Everything D. Teach. Oda usa retalhos e diversos piratas reais para criar os seus personagens. O próprio Zoro tem uma grande referência de François Lulé. Drake vem de Francis Drake. Temos nossa Jerry Boni que é inspirada em Annie Boni, uma outra pirata bem famosa. Já com Barba Negra é muito curioso que o Uda utilizou diversos piratas. Ele transformou o Barba Negra Real em três personagens existentes no mundo de One Piece. O nome verdadeiro do Barba Negra Real, por não ser confirmado pela história, é escrito como Edward Teach ou Sati. E disso surgiu aí três personagens icônicos. Edward Teach e o cozinheiro Sati que veio a ser morto. Mas esse nome original do Barba Negra, de Everything D. Teach, pode vir do pirata inglês do século XVII chamado Henry Avery, famoso por se tornar o pirata mais rico do mundo na sua época e receber a maior recompensa de toda a história por sua cabeça. Ele era apelidado de o arquipirata ou o rei dos piratas, é muito interessante. Avery era famoso por ser um dos poucos grandes capitães piratas que conseguiu escapar com o seu saque sem ser preso ou morto em batalha e por ser o autor do que ficou conhecido como o ato de pirataria mais infame de toda a história. Segundo lendas, ele até mesmo veio a criar um reino pirata que coincide perfeitamente com a ilha Beehive criando um grande renome durante a era de ouro da pirataria. Se Barba Negra é ou não o filho de Zebeck, o mistério continua. Ele mesmo uma vez disse para nós, parem com suas baboseiras sobre o que é certo ou errado porque não importa o quanto você procure nesse mundo, vocês nunca encontrarão a resposta. Mas Barba Negra também se esquece que teremos sim a resposta do que ele realmente é um dia. Afinal, o sonho de um homem não tem fim. Então é isso galera, essas são as ligações de Barba Negra com o infame pirata Rox de Zebeck. Será que ele é realmente seu filho? Vocês acham que Zebeck deixou algum filho para trás? É o Bug? É o Shucks? É o Barba Negra? É o Dragon? Tem muito personagem que pode se encaixar aí com essa vontade herdada? Claramente Barba Negra está no caminho desse pirata. Eu acho que ele pode ter sim conexões muito fortes com o Zebeck. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui.